Olá, eu sou a professora Helena de língua portuguesa. Sou morena, de estatura mediana, tenho os cabelos castanhos, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros. Hoje estou usando uma blusa rosê. Atrás de mim tem uma parede lisa, verde, bem clarinha. E a nossa aula de hoje vai abordar o tema dos textos. Nós vamos ler e analisar alguns trechos de textos para juntos conseguirmos identificar os seus temas. Vamos lá? Um texto é tematicamente orientado, quer dizer, desenvolve-se a partir de um determinado tema para que ele seja coerente. Imagine você ler um texto que fale sobre cidadania, depois fale sobre frutas e depois sobre corujas. Não vai fazer muito sentido. Por isso, é importante, na hora da produção, nós escolhermos um tema para ser desenvolvido. Para nós reconhecermos o tema de um texto, nós precisamos relacionar as diferentes informações apresentadas, estabelecer relações entre as informações explícitas e implícitas, fazer inferências textuais. Uma boa pergunta para nós fazermos depois de nós lermos um texto é O texto trata sobre o quê? Nós temos um assunto geral e o texto aborda uma ramificação desse assunto. Dessa forma, nós temos o assunto principal, que é o tema. Não se preocupe, porque nós veremos exemplos de assunto global e de assunto principal em alguns textos informativos. Antes de nós analisarmos o assunto geral e o assunto principal nos textos informativos, é importante nós sabermos algumas de suas características. O texto informativo tem a finalidade de informar. Ele é geralmente escrito em uma linguagem clara e de fácil entendimento. É escrito em prosa, ou seja, em parágrafos. Ele contém dados, referências, citações, informações sólidas e verídicas no intuito de comprovar sua credibilidade. E ele é livre de aspectos subjetivos, tais como conclusões, expressões de sentimentos ou opiniões dos autores. Agora que nós sabemos algumas características do texto informativo, nós vamos analisar alguns desses textos. Vamos à leitura e à análise do nosso primeiro texto informativo. Qual a diferença entre a onça, o tigre e o leopardo? Os três são felinos, carnívoros e ótimos caçadores. Eles possuem presas grandes e garras que se escondem embaixo da pele. Mas são de espécies diferentes. A onça vive nas Américas, tem o pelo cheio de manchas com uma pinta preta no meio. Já o leopardo vive na Ásia e na África e também tem manchas, mas sem a pinta preta no meio. O tigre habita na Ásia e não tem manchas, mas listras. O curioso é que o desenho das manchas ou listras é diferente de um animal para outro, como nossas impressões digitais. Assim, não existem dois tigres, onças ou leopardos iguais. Que informação interessante! Você sabia que as listras dos animais são únicas? Muito bom aprender, não? Bem, qual é o tema do texto? Ele trata sobre o quê? Ele trata sobre as diferenças e semelhanças entre três animais, o tigre, a onça e o leopardo. Observe que logo no início o autor coloca os três animais juntos. Os três são. Ao fazer isso, o autor aponta semelhanças entre eles, como por exemplo, dizendo que eles são felinos, carnívoros e ótimos caçadores, entre outras semelhanças descritas no texto. Depois de sinalizar algumas semelhanças, o autor começa a expor algumas diferenças. Observe como ele introduz informações de cada felino separadamente. Ele fala da onça, depois ele fala do leopardo e depois ele fala do tigre. Ele começou o texto falando das semelhanças e ele finaliza falando sobre as diferenças que ficam por conta do habitat e da aparência de cada animal. Vamos a outro texto. Atente para o título e enquanto fazemos a leitura, tente reconhecer o tema do texto. Mata Atlântica. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o Sul do país. Hoje, restam apenas 7% da vegetação, abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos, 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1.020 de pássaros. Boa parte dessas espécies só existe na Mata Atlântica. Mais uma informação curiosa e mais um aprendizado para todos nós. Observe que o título é Mata Atlântica. Então, nós sabemos de antemão que o texto falará sobre ela. Mas o que o texto aborda sobre a Mata Atlântica? Primeiro, temos uma informação geral. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Logo aqui no primeiro parágrafo. Então, primeiro o autor apresenta o assunto e depois ele aprofunda e passa para o tema que é a Constituição da Mata Atlântica, que está aqui nesse último parágrafo. Vamos a outro texto informativo, cujo título é As Minhocas. As minhocas são muito importantes para o homem. As minhocas abrem caminhos na terra cavando túneis. Com essa atividade, elas ajudam a manter a qualidade do solo. A terra fica mais ventilada, fértil e produtiva. Assim, elas fazem muito bem para a terra e para o platio. Por isso, em muitos lugares, elas são vendidas para o uso na agricultura. Qual o tema desse texto? Minhocas. Observe que além do título, logo no início, ele fala uma característica das minhocas, falando que elas são muito importantes para o homem. Mas, ele fala o que sobre elas? Nós observamos que ele nos informa sobre a utilidade das minhocas. E, por fim, ele nos diz que elas são tão importantes que chegam a ser vendidas para o uso na agricultura. Hum, quem aí gosta de uma batatinha? Você? Eu também. Vamos a mais um texto da aula de hoje. E você já sabe o que fazer. Observar o título e identificar o tema. Vamos à leitura. Por que batata frita engorda? A batata é um vegetal importante, pois tem carboidratos e vitamina A. No caso da batata frita, o que engorda é o óleo da fritura. Para se ter uma ideia, uma porção de batatas fritas de 100 gramas tem cerca de 274 calorias. Enquanto uma porção de batata fritas, tem só 68 calorias. Outros vegetais, se forem servidos fritos, também engordam. O texto começa nos dando uma informação geral sobre a batata, falando sobre a sua importância e sobre os seus nutrientes. E logo em seguida, o texto explica a razão da batata frita engordar. Ele diz ser o óleo da fritura. Então, o tema do texto é o motivo pelo qual a batata frita engorda. Aqui, nós temos um quadro com alguns textos que lemos hoje, seus assuntos globais e seus assuntos principais ou temas. No texto Mata Atlântica, nós vimos que o assunto global era Mata Atlântica. E o assunto principal ou tema era a Constituição da Mata Atlântica. Já no texto As Minhocas, o assunto global foi Minhocas. E o assunto principal ou tema foi a utilidade das minhocas na agricultura. Já no texto Por que Batata Frita Engorda, o assunto global foi Batata Frita. E o assunto principal ou tema é a razão da batata frita engordar. Ah, hora da nossa revisão. Na aula de hoje, nós vimos que todo texto tem um tema. Vimos também que, às vezes, o título nos ajuda na descoberta desse tema ou assunto principal de que trata o texto. Além disso, vimos que, para chegarmos ao tema, precisamos relacionar as diferentes informações apresentadas no texto. Vimos também que precisamos ficar de olho nas pistas que o texto nos oferece. Hora do desafio da aula. Leia o texto Cachorros e identifique o seu tema. Cachorros. Os zoologos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois, os cães se juntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da casa. Além de serem ótimos companheiros, um colaborava com o outro e a parceria deu certo. Faça a releitura do texto para realizar a sua atividade. Ué, já acabou? Ah, a aula de hoje fica por aqui, mas em breve estaremos juntos para mais um conteúdo. Tchau, até lá!